Em Formiga, um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em acidente envolvendo caminhão e carro no bairro Mangabeiras, na cidade de Formiga. Entre os feridos está um menino de sete anos que precisou ser levado para a unidade hospitalar. Confira a reportagem da TV Oterosa. Câmeras de segurança registram o momento em que o caminhão, carregado com móveis de escritório, aparentemente sem freios, desce a rua arrastando o Corolla. No carro estão dois rapazes de 29 e 27 anos e na carreta está o motorista e o menino de sete anos que seria neto dele. Segundo testemunhas, no fim da rua, cruzamento com a rua Argentina, o carro conseguiu sair da frente da carreta que atingiu o muro de uma empresa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta de 56 anos ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. A criança foi resgatada com vários traumas e suspeitas de fraturas. Ela, o condutor do carro e o passageiro foram levados para a Santa Casa de Formiga.